O histórico de ataques racistas que Vinícius Júnior já sofreu na Espanha é enorme, proporcionalmente, inverso, as punições aplicadas aos agressores racistas. Será que desta vez alguma coisa vai mudar? Eu converso com o jornalista Renato Paim, que vive em Madrid. Renato, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Renato, não se compara, não se gradua a ofensa racista, são todas graves, absolutamente condenáveis. Mas simular um enforcamento fez esse caso e ir para um novo patamar. Como é que vai ser essa investigação? Boa noite para você, Márcio, e para todo mundo que acompanha a CNN Brasil. Com certeza foi um dos atos mais repugnantes dos últimos tempos. Quando a gente pensa em crimes de injúria racial, o Vinícius Júnior já vem sofrendo. Desde o ano passado, uma série de ataques direcionados pela torcida do Atlético de Madrid. Ele vem sofrendo aqui na cidade de Madrid esse tipo de ataque. E hoje a cidade amanheceu com essa triste forma, não uma manifestação, mas de racismo, de injúria racial, de xenofobia, onde o boneco com a camisa dele estava pendurado, simulando o enforcamento. A justiça espanhola tem uma punição que a gente considera um pouco branda para esse tipo de crime. Hoje, a punição para crimes de injúria racial, para racismo aqui na Espanha, gira uma punição, uma pena em torno de seis meses a dois anos de prisão. E tem um outro detalhe que é muito importante, porque o Vini já sofreu recentemente quatro outros ataques recentes. Ele sofreu aqui na Espanha. E nada foi feito até agora. Ninguém foi punido. Ele sofreu ofensas racistas contra o Real Valladolid, pela La Liga, a Liga Espanhola de Futebol, o Campeonato Espanhol. Inclusive, o Ronaldo, que é presidente também, hoje acionista majoritário do Cruzeiro, também é o acionista majoritário desse clube. Ele ficou muito sem graça e condenou os ataques dos próprios torcedores. Já foi, no ano passado, também ofendido por torcedores do Atlético de Madrid, quando estava no estádio do Atlético de Madrid. Além disso, num programa de televisão aqui da Espanha, ele foi chamado de macaco e nada aconteceu até hoje. Nenhuma punição para nenhum desses casos específicos. Por quê? A justiça espanhola espera que chegue a ela um ofício direto pedindo a investigação para esse tipo de crime. Mas a promotoria, a fiscalia aqui da Espanha, já disse que não vai esperar nenhum recebimento formal para conseguir investigar e vai a fundo tentar localizar os racistas xenofóbicos que puseram esse boneco do Vinícius Júnior em uma ponte aqui em Madrid. A gente está vendo exatamente a imagem agora. Eu queria que você contasse que ponte é essa. Ela é bem próxima ao centro de treinamento do Real Madrid, é isso? É isso, onde os ônibus do Real Madrid aparecem, onde os jogadores estão ali próximos, passam por uma avenida, uma via expressa que circunda também a cidade de Madrid, ou seja, os jogadores precisam passar por ali. Então, esse crime foi direcionado também, óbvio, para tentar, de alguma forma, chamar a atenção dos jogadores do Real Madrid, mas diretamente ao Vinícius, que passa por ali para chegar ao centro de treinamento. É um ponto principal onde esses jogadores, geralmente, a maioria vem de cá, ou com algum motorista, ou mesmo dirigindo o seu carro, e tem que passar por ali. Ou seja, teriam que ver essa cena. E o Vinícius teve que passar por isso hoje. Nossa, o Vinícius Júnior estava concentrado para esse jogo, no qual ele marcou um gol, o último gol, a cereja do bolo, vamos colocar assim. Mas a gente sabe como isso afetou, ele não deu onde chegou a dar entrevista, se eu não me engano, mas a gente sabe como isso afeta, ou afetou este caso, ou como isso afeta o Vinícius Júnior, esses repetidos casos de racismo aí na Espanha? Com certeza. O rendimento do Vinícius Júnior tem sido muito abalado ultimamente pelas intensas críticas e pelos atos de racismo e xenofobia que ele vem sofrendo. É um jogador que é muito jovem, como todo jovem, ele fica mais suscetível, a qualquer tipo de pressão, como a gente também. E além disso, sofrer um tipo de crime de injúria em um país que não é o seu, onde até hoje a justiça não mostrou respaldar qualquer segurança, não dá nenhuma segurança, não localiza os culpados, não pune ninguém, isso faz com que o Vinícius se sinta com seu psicológico um pouco abalado. Mas o clube, o treinador, o Carlo Ancelotti, que é um dos mais experientes do mundo, ele tem tentado ajudar a ser um certo pai para o Vinícius, então ele realmente bloqueia qualquer tipo de pressão, inclusive imediática, não deixa o Vinícius falar muito, não deixem que falem muito sobre esse assunto diretamente com o Vinícius de uma maneira para não afetá-lo, porque ele está bastante chateado com as situações e principalmente pela impunidade aqui na Espanha. Eu não sei se você conseguiu assistir ao jogo de hoje, acabou há pouco o jogo, Real Madrid, Atlético de Madrid, mas houve uma manifestação da torcida durante a partida, né? Isso, a torcida do Real Madrid hoje, a partir desse derby considerado aqui o clássico de Madrid, entre o Real e o Atlético, foi no Santiago Bernabeu. A casa do Real Madrid tinha praticamente 100% de torcedores do Real Madrid, inclusive por uma limitação aqui da Espanha para que só torcedores do Real Madrid fossem a essa partida, então ele recebeu vários aplausos, vários cânticos ao seu favor e no final da partida ele foi completamente decisivo e fez o último gol, que selou a vitória por 3 a 1 e a classificação a uma semifinal de Copa do Rei. Toda, toda a nossa solidariedade, força, torcida para o Vinícius Júnior neste momento tão difícil, que ele consiga manter a cabeça erguida e que todos nós nos juntemos nessa condenação ao racismo.